Eu nos espelho, não parei triste em qualquer lugar Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar A culpa é a minha, eu tenho a vício de me machucar De me machucar Lentamente aconteceu, seu olhar largou Sem destino, seu caminho certo pra voltar Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar A culpa é a minha, eu tenho a vício de me machucar Ninguém ama o que quer, o amor nos escolher Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar A culpa é minha, eu tenho a vício de me machucar Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar A culpa é minha, eu tenho a vício de me machucar Não tem segredo, não tenha medo sorte em qualquer lugar A culpa é minha, eu tenho a vício de me machucar Não tem segredo, não tenha medo de querer voltar Não tem segredo, não tem segredo se dizem Nem é medo de querer voltar Eu tenho difícil de me machucar Ninguém ama porque o amor não se escolheu Eu não tenho medo, não tenho medo De querer voltar A culpa é minha Eu tenho difícil de me machucar Simplesmente aconteceu Quem ganhou e quem perdeu Não importa agora Por favor Não importa agora Não importa agora Não importa agora Eu tenho difícil de me machucar